Pedics Comercial, mostrando aqui o automodelo da marca Pedics Racing, modelo Monster Truck vermelho. Esse carrinho pertence ao nosso caro cliente Oswaldo Batista, da cidade de Novo Horizonte do Oeste, Rondônia. Na verdade estamos fornecendo aqui o item B7058, em substituição, proca. O nosso cliente vai ter que instalar esse kit e o carrinho deverá funcionar normalmente. Essa substituição do kit está sendo feita em garantia da nota fiscal número 680. É o seguinte Oswaldo, eu vi que no vídeo que você me passou, você ligou primeiro o carrinho e depois o controle remoto. Não faça isso. Não faça isso. Dá uma lida novamente nas instruções que eu passei pra você, na época quando eu te mandei o automodelo, junto com a nota fiscal, pelo correio. Eu te passei um e-mail com instruções detalhadas sobre como manusear o automodelo. Uma das coisas importantíssimas, que não se deve fazer. Não ligue o carrinho e depois o controle remoto. É o contrário. Primeiro o controle remoto, depois você liga o interruptor que aciona o automodelo. Por que? Bom, eu não sou engenheiro projetista, né? Pra poder explicar em detalhes o que realmente acontece quando o processo é feito pelo contrário. Mas enfim, já que a fábrica está dando instruções pra que faça da forma indicada, tem que ser feito. Então, primeiro o controle remoto, depois o botãozinho ali, o interruptor do automodelo. Porque dessa forma você vai evitar causar algum dano na parte elétrica, no circuito, na placa ou no receptor do carrinho. Então, repetindo, pra ser mais enfático, ligue primeiro o controle remoto, depois o interruptor que aciona a parte elétrica do automodelo. Sempre proceda dessa forma. Então, eu estou mandando aqui pra você o kit. Você vai precisar tirar o kit que está instalado no carrinho, que está danificado. E colocar esse kit novo. Vai dar um pouquinho de mão de obra, mas vai ficar, o problema vai ficar resolvido. Na questão da bateria que você me mandou, não tem problema nenhum. A bateria normal, está boa. Pode usar normalmente. Apenas, dê uma lida novamente nas instruções que eu te passei por e-mail. Quando enviei o automodelo aí pro seu endereço. Dá uma lida nas instruções e siga a risca, tudo que foi passado. Beleza? Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.